E aí pessoal, beleza? Vamos continuar hoje o nosso assunto mais teórico. Semana passada a gente falou um pouco sobre algoritmos, rapidamente, a gente não abordou muito os algoritmos, mas a gente deu uma ideia de como é que poderia ser representado um gráfico constituído de dados, tá bom? Pessoal, depois que eu gravei, eu percebi que eu gravei todo o vídeo com o fone desligado. Então, só tô dando esse aviso porque não vai ficar 100% a gravação, mas eu acho que ficou alto o suficiente pra entender, tá bom? Qualquer coisa, vocês avisam aí. Valeu! Hoje a gente volta a falar sobre teoria dos grafos do aparente dita e... como é que se diz? E... vamos entrar na unidade de grafos lerianos, tá? Nessa primeira unidade, nessa primeira aula sobre grafos lerianos, a gente não vai chegar a definir o que é um grafos leriano, mas a gente vai falar sobre alguns aspectos importantes, algumas definições sociúlicas, quais são as aulas e também no final vou deixar um desafio, tá bom? Desafio não, é um exercíciozinho que não vai ser muito difícil. Beleza, então... É... como eu falei, a gente vai falar de grafos lerianos de grafos lerianos. Então, na primeira parte, tá bom? Eu cheguei na cara que tava no programa, não sei porquê, mas enfim... Beleza! É... tá, então pra começar, a gente vai falar o que é uma decomposição, ele vai dar algum exemplo. Uma decomposição... nada mais é do que você ter um grafo, a gente vai dar um grafo, tá? E uma decomposição, a lista de subgráficos de G. Tal que cada aresta aparece em apenas um subgráfico da lista, na lista, e tem que aparecer, né? Então, ela aparece em apenas... não é que pode aparecer, ela tem que aparecer pelo menos nesse grafo. E quando essa lista de subgráficos é feita só por grafos iguais, a gente tem uma decomposição nesse tipo de grafo, né? Se é um grafo H, todos os grafos da decomposição são iguais, a gente diz que é uma decomposição em H. Tá bom? Beleza, então... Pra começar, a gente vai pegar esses exemplos bem simples, que dentro da decomposição é K5. K5, pra quem não lembreu o grafo completo. E a gente vai fazer duas decomposições. Dentro da decomposição, então, eu vou pensar que não é sempre, a gente tá dando... Assim, né? Esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o B, esse é o C, esse é o D, esse é o E. E ele tá chamando da decomposição o seguinte. Então, A, B, A, B, C, A, B, B, C, A, C... Desculpa, eu escrevi o desenho for C5. Então, eu vou mostrar essa, certamente. Então, essa decomposição inicial aqui seria exatamente esses caras aqui. Certo? Esses três caras aqui. Mas, aí, a segunda seria exatamente esses caras aqui. A, D, D, E, A. Lembrando que não tem ordem nas arestas, né? Então, a gente pode, tanto faz... A outra seria exatamente C, E, C, D. Então, C, E, C, D. Ah, essa é a outra decomposição. E, por último, é B, B, D. Então, é B, 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 C... Então, a gente teria exatamente essas decomposições aí. Esse caras seria decomposto. Você observa que todas as arestas vai ter exatamente uma. E a gente poderia redesenhar... Aqui, eu acho que tá, eu acho que... Assim. Então, a gente poderia... Então, a B, C... Teria A, D, E... Teria C, E, C... Como é que a gente faz, né? Parece que é o H aí, que pode ficar lendo o desenho original. E, por último, B, E... D, 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 D. Esses caras não são isomófos, então, isso é uma decomposição qualquer. Outra decomposição que a gente pode fazer desse mesmo cara... Deixa eu ver se eu perco aqui. Seria uma decomposição em C5. Que aí... O que é que eu tô fazendo? Aí, eu tô... Dizendo que todos os grafos... Dessa lista de subgrafos... Têm que ser isomófos ao C5. E aí, a gente já viu alguns exemplos na aula passada. Que o... Então... A, B, C, D, E... A gente tem esse C5 por fora. E aí, a gente teria também esse C5 por dentro. Se você usar os mesmos rótulos... Do... Que a gente usou lá na aula passada, então... A gente tem exatamente... A, B, C, D, E... A gente vai ter A, B, C, D, E, A... E a gente vai ter... A, C, E, B, D... Certo? Então, a gente vai ter essa decomposição. Beleza? Então, isso é o que a gente chama de uma decomposição em C5. Tá? Em C5. Em alguns locais, você vai ver C5 em decomposição. Tá? Então... Obviamente que esses dois caras aqui são C5, então a gente coloca C5. Mas poderia ser um gráfico qualquer. Obviamente que todas as caras tem que ser garantidas. Tem vários resultados na decomposição. Você pode perguntar, ah, pra que é que você faz a decomposição? Muitas vezes, você... Como você vai de junto nas arestas, você faz uma decomposição de um... Você não tem um problema e não sabe resolver, você faz uma decomposição desse cara. E aí você resolve pra cada pedaço dele e depois você tem que... Ver como é que junta, né? Nessa decomposição do grafo original. Isso pode ser muito útil. Principalmente a parte do algoritmo. Tem muita gente que trabalha com isso. Tá? Outra definição parecida ao gatinho parecendo aqui, ó. Oi, eu sou gatinho. É... Outra definição que lembra um pouco a decomposição, mas é a definição de união. É... A gente pode... A gente tem a união de K grafos. Tá? A gente tem a denotação normal de união. E a gente diz que o conjunto de vértices é a união dos vértices e o conjunto é a união das arestas. Observe que aqui não tem nenhuma restrição sobre as arestas serem disjuntas, tá? Então, um exemplo. Bastante instrutivo. Eu vou dizer que eu vou definir o K4 como a união de dois C4. Então, eu vou ter os vértices. A, B, C, D. Tá? E o K4 é totalmente unido aqui, então... Mas esse vai ser meu C4, vai ser... A, B, B, C, C, D, D, A. Então, união com A, B, C, D. E aí você vai ter A, B, B, D, D, C, C, A. Isso aqui é igual exatamente ao K4. Certo? Observe que, por exemplo, essa aresta aqui, você pode dizer o seguinte... Ah, ela vai... Não, desculpa. Essa não tem problema. Seria exatamente essas duas aqui. Certo? Essa, por exemplo, você pode dizer que você vem... Uma aresta aqui e uma aresta aqui. Mas na união, como a aresta, A, B e A, B... A união com dois elementos iguais, então ela simplesmente só coloca um. Tá bom? Tá? Então, essa é a nossa união. Essa é a nossa observação. Apareceu depois. E eu vou dar dois... Uma outra coisa que a gente chama que é a definição de soma. Observe que a união, você está usando conjuntos diversos que podem se sobrepor. No exemplo que a gente deu, o conjunto diversos é exatamente o mesmo. São A, B, C, D. Então, se fosse A, B, C, D, A, B, C, J, sei lá, ia ficar cinco versos, ia ficar um negócio diferente, né? Isso foi proposital. Tá, e você pode pensar, e se for todos os disjuntos? Né? Então, isso é o que define a soma, tá? É quando você tem a união de cada disjuntos. Um exemplo bastante... É... Bastante ilustrativo. Seria o seguinte. Se eu tenho o KN... Oita, pô, isso tá difícil. Se eu tenho o KN aqui, ou seja, existem todas as arestas aqui dentro. E eu faço uma soma com o KM. Ou seja, KM. Agora, meu grafo é exatamente tudo isso. Certo? E observe que isso aqui é exatamente... Isso é igual... A... Ao bipartido... Essa notação de K, M, N. É o bipartido completo. Então, por que que tá esse... Esse... É, por que que tá esse... Complementar aqui? Porque esse bipartido, a gente sabe que ele é assim, né? O bipartido completo tem todo mundo aqui. Se esse lado aqui tem M vértices e N vértices, Então, o completo, a metade dele, como eu não tenho nenhuma aqui dentro, não tenho nenhuma aqui dentro, não tenho nenhuma aqui dentro, não tenho todos aqui, seria... Nenhuma aqui. Todos aqui dentro, todos aqui dentro. Então, por isso que essa é uma igualdade, certo? Uma outra, é que a gente chama de M vezes H, se a gente supor que H é esse cara aqui. Então, se explica que, sei lá, 3H é a mesma coisa disso aqui, de juntos, né? Isso pode ser útil em alguns, em alguns, em algumas experiências, tá? Essa é a palavra de escrever. Se você tem arestas, se tem arestas de juntos, e assim vai. Bom? Beleza, então, tem um exercício que eu deixei aqui, que eu vou deixar pra vocês, que é sobre união, que ele é interessante, tá? A prova dele tem no livro do Douglas West. E o que ele tá querendo mostrar aqui é... É o seguinte. Se um grafo é completo, tá? Um grafo completo, caindo, pode ser representado como uma união de cada grafo. E partidos. Se somente se, a gente tem esse aqui. A quantidade de vértices do KN é dessa forma. Então, eu vou deixar como exercício pra vocês provarem. No livro do Douglas West tem a prova. Eu dou até um exercício pra vocês sentarem, dar uma lida lá. Nessa prova. Se não conseguirem fazer, mas ele prova por indução. E tem umas outras formas de provar. Tem um exercício também bastante interessante. Então, porém, a indução, observe que isso aqui é um se somente se. Certo? Então, isso aqui é um se somente se. Se é um se somente se, você tem que provar a ida e tem que provar a volta. Tá? Então, a ida... O que é que seria a prova da ida? Você tem um K. Você quer mostrar que KN é igual a G1. GK. Pode ser se N é menor ou igual a 2 elevado a K. Certo? Então, aí, como é que você provar? Se o seu K... Observa que a indução vai ser em K. Então, se o K é igual a 3 ou 2 e tal, aí você consegue fazer essa... A ideia, normalmente, é que o K começa a partir de 3. O 2 é trivial. Tá? Porque G1 partiu. E a volta é que se você tem N menor ou igual a 2 elevado a K, isso implica que um KN pode ser representado. E aí, esse é o lado mais fácil, porque você vai ter um KN, e aí você vai ter que só, basicamente, apresentar como a decomposição desses... Desse grafos... Desculpa. Uma organização desses grafos partidos. Tá bom? Bom, agora vamos para algumas definições, que eu acredito que não vai ser muito difícil de entender, porque vocês já viram o conceito de caminho, né? Então, a gente vai ver o conceito de passeio, trilha, caminho, relembrar o caminho e circuito. Então, o passeio, vou colocar aqui, essa coisa aqui, o passeio, ele é uma repetição de vértice e arestas, tá? Sem restrição nenhuma. Ou seja, no passeio, eu posso dizer que eu saio daqui, vou pra cá, 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 vou pra cá. Então, eu posso passear à vontade, certo? Então, como vocês viram, eu repeti várias arestas, vários vértices nesse meu desenho que eu fiz. Tá? O que é importante é que essa aresta, ela ligue esses dois vértices aqui. Obviamente, né? Você não pode ficar pulando de vértice em vértice, você tem que passar pelas arestas. Então, é isso que esse cara aqui tá dizendo. Tá bom? Então, uma trilha, seguindo a mesma lógica, ele é um passeio sem repetição de arestas. Tá? Então, por exemplo, a trilha, eu posso fazer... Então, a trilha, eu posso vir aqui, ó. Posso passar aqui. Posso passar aqui. Mas eu não posso vir pra cá. Porque senão eu estaria repetindo essa aresta aqui. Mas eu posso vir pra cá. Posso vir pra cá. Posso vir pra cá. Observa que bem aqui, não tem problema eu ter repetido esse vértice. Tá? Porque ela é sem repetição de arestas. Tá? Então, desse jeito, não tem problema. Mas, então, por isso que a gente não poderia ter vindo pra cá. E não tem problema repetir esse vértice. Tá? O caminho, como a gente já viu, ele é um passeio ou uma trilha sem repetição de vértice. Obviamente, se ele não repete vértice, ele vai poder repetir arestas. Tá? Então, só pra gente relembrar que a gente já viu essa definição. Isso aqui. Observe que esse cara não pode vir pra cá. Porque senão ele ia repetir esse vértice. Tá? Então, isso aqui seria o caminho. Tá bom? Quando a gente tem uma trilha fechada, ou seja... Isso aqui, por exemplo. Tá? Ou seja, eu comecei e terminei esse cara, a gente chama de circuito. Observa que circuito não é a mesma coisa de ciclo, tá? Porque ciclo a gente viu que a gente não poderia repetir a aresta e não poderia repetir vértice a menos dos dois extremos, né? Só poderia repetir um vértice uma vez. Tá? Então, essa é a observação, que ciclo é diferente de circuito. Alguns materiais, que eu até coloquei na referência, o pessoal chama circuito de ciclo e ciclo de circuito. Então, tem uma leve... Diferença de rotação, de nomenclatura aí. Mas não... Pra gente, o circuito vai ser podendo repetir a vértice à vontade, mas não pode repetir a aresta. Então, é uma trilha fechada. Aqui tá errado, tá? Aqui era pra ser... P1. Certo? E ciclo pra gente vai ser o que a gente já conhece como ciclo. Beleza? Tá, então agora a gente vai pro nosso problema principal dali. Que é exatamente apresentar o problema das pontes de cône do square. Tá? Esse problema foi a primeira vez que... Esse documentário que... O matemático... Utilizou o teor de escravos pra resolver um problema. Tá bom? Foi 1736, já faz algum tempo, né? Por um cara... Bastante famoso chamado... Euler. Tá? Ou Euler. Tá? O portuguesado. Beleza? Então, o problema é bastante simples, né? Eu até peguei um trecho da Wikipedia... Que ele falava assim... Que ele falava assim... Discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma. Havia se tornado uma lenda popular a possibilidade da façanha. Quando o Euler, em 1937, eu cortei aí... Resolveu o problema. Quando ele resolveu o problema, ele pode dizer que sim ou não, né? Certamente. Mas, o fato é o seguinte... Você tem aqui os dois mapas... Eu peguei do livro do Díster e do Bolovás. O do Díster é um pouquinho mais difícil de ver... Que é o mapa mais claro da cidade... Mas, o do Bolovás, ele é um simplificado olhado por cima. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, as pontes... Então, aqui é uma ponte... 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 Certo? E a pergunta é se você conseguiria passear por todas as pontes... Sem repetir nenhuma. Tá? E voltando... O inicial ou não. Beleza. Então, qual é o nosso desafio de hoje? Vai ser... Você olhar para esse problema... Pensar um pouco sobre o problema... Não veja a resposta sem pensar... Porque aí não tem graça... Mas... A ideia é que você use gráficos para modelar... Esse tipo de problema... Tá bom? Então, o exercício é modelar o problema... E tentar provar um teorema que possibilite... Se sempre ou nunca... Alguma condição... Que conseguimos atravessar todas as pontes para qualquer configuração... O que é que seria uma configuração arbitrária? Basicamente... Seria... Ah... Não importa... Como... Seja o meu mapa... Tá? Tem um detalhe aqui que eu esqueci... Você poderia... Pode pensar... Voltando... Para o início... Para o início... Tá? A gente vai ver... As condições que ele é voltando para o início... Tá? Então você parte do cara... Passa por todas as pontes... E volta para o mesmo espaço... Tá bom? Esse é um exercício... Bastante... Como é que se diz... Intuitivo... Você olha o mapa... E aí você consegue... Modelar um pouco... Basicamente... Você tem que definir... O que é que são... Versus... O que é que são arestas... Né? A gente usa essa modelagem... Todos os gráficos... E aí você tenta resolver o problema... Tá bom? Mas é importante... Só para relembrar... É importante atravessar todas as pontes... Certo? Ou seja... Não dá para você passar só por um pedaço... E aí a gente já definiu... Basicamente... Esses conceitos... Tá? Então... Na próxima aula... A gente vai definir... A gente vai continuar... Esse assunto gráfico... Valeriano... Vai provar o resultado... Desse exercício... E... E também a gente vai comentar... Algumas coisas... Sobre... Conectando... Com decomposição... Tá bom? Então... Por hoje é só... Espero que todos tenham entendido... Acho que o assunto hoje foi... Bem de boa... E... Não deixem de fazer... A lista... Os outros exercícios... Tá bom? É... Beleza... Então por hoje ficamos por aqui... Eu digo... Tchau... Lembra que... Sempre coloco no Moodle... Mas... Se você quiser acompanhar... Assina o sininho lá... Que sempre que entra no site... Aparece... Beleza... Ah... Não sei se vocês perceberam... Hoje eu consegui ajeitar a câmera... Não estou mais desse tamanho... Agora eu estou... Na minha... Grossura normal... E ainda não... Curto os cabelos... Nem fiz a barra... Mas... Averei de fazer... Valeu... Valeu galera... Qualquer coisa... Entre em contato... Tchau... Tchau... Fui...